Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas aí pessoal tudo bem com vocês GAMES FIXES Mais uma gameplay aqui Hero Troc 2 Mapa do Brasil Mapa do Brasil Mil Hoop Passo Passo Falta escolar ainda Falta A reta ou escavadora Oito tamoados Tão que vim de água Que não Vem pessoal já sabem Like, likezinho E visitem o canal dos nossos parçais De noite De noite Nada Está de novo Vamos o 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 não sei se o 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 para quem fazer o comentário no vídeo e no vídeo a seguir diga o salve se alguém quiser não vai ligar vai com pressa homem está bom 130 está mal não está mal não está mal 133 esta curva foi mesmo ali a a raios vexos cantóricos mas um bocadinho virava ao contrário para ai que vais virar ali não se chão é não 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 Vamos lá Vamos lá Olha Falta uns 156 Km Quase Não está ninguém um pouco sozinho hoje Não está ninguém aqui Aqui está ela E vamos nós É dançar muito gás Sozinhos na estrada Amanhecer são 4h50 da manhã Vamos dar gás Sempre em frente, sempre andar O pôr do sol não cai te avisado Está espetacular Não pares não Não pares não Depois diz que Levas com ela Não pares Olha que está cheio de pressa Uma ponte, espetáculo Não pares Não pares Não pares 147 149 151 152 153 Jesus Jesus Acho que não é um camião É um avião Um avião Um avião Um avião Não temes que começar a travar Não? Não temes que começar a travar Não? Não temes que começar a travar 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 Fazer uns sinais de luz aqui Pós-media Está quase Vamos quase a chegar, por do sol quase 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 logo. Aqui está o solinho, já viram o solinho lá atrás? Oh 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 oh. Está bem tão jovem. Estou dormindo na parada aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí estamos quase a chegar, partam de 33 minutos, 34 quilómetros Uma viagem agradável, sem poucos percalços Deixa-me baixo Olha o sol lá no retrovisor Não acho que é pressa Ande que se mata homem Vai, anda A cor do sol Acho espectacular, são 6 da manhã Estamos quase a chegar ao nosso destino, mais 5 mil 5 mil horas 5 mil horas Já estamos com 75, 80 mil horas Quase a comprar o caminhão, quase Quase! Fiquei o pressa Luz Sentido mal Ah Vamos lá, asas a chegar. Uma boa hora. Agora vai a parte mais difícil. Cabeça. Vou acionar para mim. Cabeça. Tem nada ali, não é? Ha! Para aí, tu não viste isso. Ah, tá, tá, tá. Quer dizer, estou a guardar, não, pá. E não é que vai ter ali. Mas ali, pá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Um. Legendas por TIAGO ANDERSON Essa é para mim um castigo Já devia ter aprendido mas não é Não mexe mais, não mexe mais Tá bom não mexe mais Joginha Joginha e tal Espero que tenha gostado Abraços Tchau 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 Tchau